Nas paradas do amor Na magia do seu olhar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Em primeiro lugar Ao findar de cada dia Em cada novo despertar Na beleza da poesia Em toda forma de amar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Em primeiro lugar Nas paradas do amor No balanço do mar No mais puro sabor Em tudo que a gente pensar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Dentro do meu coração Você está Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem suave e Foi..." Em tuaviça Fazer sorrir meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo O sabor desse teu beijo Eu quero provar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Você me quer, eu te desejo E deixa o mundo girar Quero me perder Na magia dessa emoção Vem me perder Vem fazer sorrir meu coração Quero me perder Na magia dessa emoção Vem me pertencer Vem fazer sorrir meu coração Vem fazer sorrir meu coração Vem fazer sorrir meu coração Vem ficar comigo Vem fazer sorrir meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Faz tanto tempo Que eu não te vejo Faz tanto tempo Mas não esqueci Guardo comigo Com todo carinho, cada momento, que a seu lado vivi, guardo comigo, com todo carinho, cada momento, que a seu lado vivi. Ah, se eu pudesse ter você de novo sorrindo pra mim, ah, se esta saudade não me maltratasse, tanto assim. Oh, minha razão de viver, eu perdi também. 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 Resistir jamais, jamais, não canso de escutar a nossa canção. Eu não consigo tirar você do meu coração. O que passou, passou, mas tudo faz lembrar, lembrar. Este sorriso lindo, seu meio olhar. Eu tento me encontrar, em uma nova paixão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Muito além do que meus olhos conseguem perceber, quem sabe uma luz no amanhecer. Vai trazer você de volta ao som de nossa canção. Eu não consigo tirar você do meu coração. Muito além do que meus olhos conseguem perceber, quem sabe uma luz no amanhecer. O amanhecer vai trazer você de volta ao som de nossa canção. Eu não consigo tirar você do meu coração. 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 Eu não consigo tirar minha roupa. Eu consigo tirar você do meu coração. Que ama saber viver Tem gente que ama os rios, as florestas e o mar Mas eu só sei amar você Ah, como é bom amar assim como eu te amo Ah, como é bom querer assim como eu te quero Seu amor é mais que tudo Não amo nada mais porque eu só sei amar você Tem gente que ama a vida Que ama saber viver Tem gente que ama os rios, as florestas e o mar Mas eu só sei amar você Ah, como é bom amar assim como eu te amo Ah, como é bom querer assim como eu te quero Seu amor é mais que tudo Não amo nada mais porque eu só sei amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Amar você